Bichinho, deixa eu cuidar aqui, bichinho, eu tenho um monte de louça pra levar, o meu marido vai chegar, eu não tenho comida pronta, bichinho. É, tá? Não, o homem chega e eu tô com o celular nos ouvidos e aí eu vou ficar sem meu celular, sem meu WhatsApp, sem meu Face, sem meu Instagram. E aí, bichinho? Tá, nem te conto, mano. Quando ele chegar, você vem pegar aqui, aí eu te conto os babados, tá? Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, que eu não tô te enganando e eu só tô te avisando, tu te sai do celular Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, que eu não tô te enganando e eu só tô te avisando, qualquer dia eu vou te deixar Por quê? Eu saio de casa de manhã para o trabalho Nenhum café essa mulher não quer passar Mas quando eu venho de tardezinha do trabalho Venho pensando, essa noite eu vou jantar Mas quando eu cheio que eu entrei de casa, o fogo tá apagado e a panela tá virada E a mulher do celular Não vou lhe bater, nem discutir, nem vou brigar Vou dar um cartilho, eu vou tomar teu celular Não vou lhe bater, nem discutir, nem vou brigar Vou dar um cartilho, eu vou tomar teu celular Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, tu te sai do celular Olha, mulher, que eu não tô te enganando e eu só tô te avisando, qualquer dia eu vou te deixar Por quê? Eu saio de casa de manhã para o trabalho Nenhum café essa mulher não quer passar Mas quando eu venho de tardezinha do trabalho Venho pensando, essa noite eu vou jantar Mas quando eu cheio que eu entrei de casa, o fogo tá apagado e a panela tá virada E a mulher do celular Não vou lhe bater, nem discutir, nem vou brigar Vou dar um cartilho, vou dar um cartilho, eu vou tomar teu celular Pode ir com Deus, que Deus te acompanhe, tá? Eu prometo que eu já não vou pagar Por favor, cuida o direito da casa das crianças Tchau Quando você chegar, tem dia não pra você Tá bom, tchau Já vai com Deus, tá, meu amor? Tchau, tchau Vou te contar, tá?